A CIDADE NO BRASIL É o esquadrão da vitória É mais um lito de gol Vamos correr pra galera Esse ano não tem pra ninguém Na bola, na ginga, no peito, na raça Na cor da camisa, no agito da massa Eu sou de Suzano, sou pura emoção Sou Ecos, eu sou campeão Vamos agitar as bandeiras Que o nosso time chegou É o esquadrão da vitória É mais um lito de gol Vamos correr pra galera Esse ano não tem pra ninguém Na bola, na ginga, no peito, na raça Na cor da camisa, no agito da massa Eu sou de Suzano, sou pura emoção Sou Ecos, eu sou campeão Meu tricolor suzanense Faz esse povo sorrir Põe o teu nome no topo da glória Faz a galera explodir E se o adversário não se segura Eu quero ver nosso time ganhar E se o adversário não se segura Eu quero ver nosso time ganhar E se o adversário não se segura Eu quero ver nosso time ganhar